Eu tô aqui, porra, esperando pra gente descer pra praia, porra, pra vender os queijos lá, porra. Tô aqui, desgrama, na rua de baixo, da mulher, perto da rua de cima, porra. Por acaso, é comigo que você tava falando com o telefone? É. Por isso que eu tava vendo um cara gemendo aqui, ó. É, foi. Eu atendi, bota no bolso, pra não ficar ouvindo idiota falar. É, por isso que eu tava vendo o ruído da porta, eu falando, eu sei que tava chovendo onde você tava, porra. Agora você não sabe escrever no celular, não é? É porque eu tô sem internet aqui, os caras tá pegando os negócios do poste tudo, velho. Isso é doido, velho. Aqueles fios aqui, o cara pega e botar pra vender. Sabe quanto dá aquela porra ali? Dá quanto? R$3.310,00. Eu vendi o ferro desse fio, deu R$300,00. Vou pegar ferro pra vender. Fala pegar ferro. Quer levar ferro? Ah, que a mulher aceita lá no ferro, velho, né? É, foi. Tem que quebrar esse poste aqui, porra. Quebrar esse poste todo aqui pra pegar o ferro, porra. Eu vou quebrar. Boa que eu vou quebrar. Olha os caras quebrando aí, já. Você acha que vai gastar o desconto é só esse ferro aí, é? Vou levar o poste todo então, nessa. É pesado, desgrava. É pesado aqui. Você já ganha R$50,00. Você tá vindo da reculante pra você tá dizendo que isso aí é pesado. Quebra aí. Eu vou pegar água pra gente aí e vai quebrando o poste aí. Não, é que eu pego, eu carrego só aqui. Você que quer carregar? Carrego. Ah, mas não pode ficar vendo por isso aí, você. Vigora aqui, moça lá. Só que eu carrego. Você que carrego. What? É porque tá de sudar, sudar escorrega, porra. Você não tá vendo que você não vai conseguir carregar essa porra, rapaz? Você vai conseguir carregar essa porra, rapaz? Porra, quebra o poste, rapaz, lá. Quebra o poste, negão. Pega esse pó aqui, ó. Eu vou partir, vai até quebrar o poste aqui do poste. Vai pegar uma renta, desculpa. Vai, eu tô vindo. Eu vou arranjar o bactério pra você. Aí. Hã? Aí, tá baixo aí, dá pra tirar tudo. Eu vou pegar como isso aí. Aqui. Aí, você tá baixando isso aí. Vai, vai, tá baixando isso aí. Aí, você tá baixando que aí, você vai ver. Você tá vendo que não pode ir. É crime, rapaz. Tem linha lá pra nós pegar barraguentão assim, puxar assim. É crime aí, rapaz. Você sabe? É crime. Mas, cadê os homens aqui? Aqui não tem polícia aqui, não. Não tem problema, rapaz. Aqui, essas coisas não acontecem. Vocês estão fazendo o que aqui, rapaz? Tô olhando o fio aí, a rebaixada? É, os caras... Tá em base aí, botou o fio tudo baixo aí. Hã? Os caras estão em base aí. Tá esquisito vocês de onde é aqui. Não, mas... Nós estamos só... Só enganando. Só enganando. Só enganando. Então, vai a segurança aqui. Tô vendo que tem menos mojilinho arrombando fio aí pra vender. Arrombando fio pra vender? Poxa, ai, ai. Acabaram de quebrar um pote ali no dente. É, é desgraçado. Foi mesmo. Foi. Pera cá. Você tá achando que isso aqui é... 48 anos de revista? É, disse. Não. Pega aquela mochila ali, desgraçada. É dele, é mochila. É aqui. É sua, rapaz, mochila. Não, não é piada? É sua, sim. Vamos dar um olhê ali. Ah, onde? Ali atrás. Aí sim, se você quiser, você pode olhar aqui. O que é que tem aqui dentro? Ah, mas tem... O que é que tem aqui dentro? Aí, tem. Opa, aí, velho. Aí, só de... O trabalhador sou eu, rapaz. Você tá fazendo que desgaste horas dessas na rua, rapaz? Eu trabalho na escola. Trabalha na escola? Estudando. Eu estudo, eu faço faculdade. A gente tá com sono esquerdo, não é não? Eu não faço faculdade. Lá na faculdade, pô. A gente curso esquerdo. Ele curso a direita e a esquerda, pô. Eu tô trabalhando aqui de verdeiro. Fica aí, seu puta. Não. Você acha que... Você acha que você é palhaço? Eu filho que escuta esquerdo. Eu filho que estuda esquerdo. Você não. Você é vagabundo. Que vagabundo. Você olha aqui, ó. Tem minha fala. Eu trabalho aqui dentro. Cadê? Me monta aí. Não. Mostra, palhaço. Sim, palhaço. Tá, tá. E você não fala nada nem? É porque ele tá falando aí, mas eu tô de quebrar aqui. Só que eu faço coisa que eu trabalho só. Que dinheiro você tem pra comprar uma prata dessa, pô? Aqui eu ganhei no sorteio da rifa, pô. Que tava ganhando a moto e negócio? É porque ele é franca tua, que você tava, pô. Eu marquei o famoso. Ah, você marquei o famoso? Por isso você não ganhou, pô. Não pode... Você tá ganhando, velho? Não pode marcar o famoso não, pô. Não, não vai ganhar. Como é que eu vou saber? Eu sou porra, pô. Como é que eu vou saber essa porra? Esse bicho aqui. Ele vai me embora. É, palhaço. É. Fique senta aí. Cadê o documento de certificamento? Eu meto aí na bolsa aí. Isso aqui é documento. Aí é o sapato que... A vontade que eu tenho é te dar uma sandalhada, velho. Se é que tem algum medo, não. Ó, velho, com essa menina... Por que o seu documento tá aqui na minha bolsa? É o simbora, cê, pô. Com essa menina, vai simbora, valeu. Pra não fazer uma maldade com você. Caramba aí, viu? Que a gente roubou até o pique, logo. Cê não lula, rapaz. Porra, cê, pô. É, Brás, posta um tônus, velho. Eu ia quebrar com quem? Com quem? Sozinho. Agora você não vai ter dinheiro. Você vai ter dinheiro. A porra de ferro como lhe dá pra... Cê quebrou isso aí como, velho? No dente, pô. Cadê a barreta? Eu não falei que ia buscar a barreta pra você, pô. E você buscou ela? Não achei, não. Tava fechado lá, pô, na hora. O cara não tava lá, não, pô. Mas cê sabe que eu tô desde cedo aqui dentro de quebrar isso aí, né? Fazer o seguinte com você. Eu vou ajudar você a levar os ferros lá, pô. Cê não levar sozinho. Leva pra onde cê já trouxe, já? Pode te dividir o dinheiro, pô. É, a mulher daqui que ela compra os ferros, pô. Ah, é aqui? É, porque... Mas era pra que ela compra os ferros? É pra quem tá construindo isso aí, pô, pô. Pra quem tá construindo casa? É. A cada ferro desse é esconde a citarro, pô. Então não valeu a pena esse trabalho que eu tive. Se eu fosse você, eu se saia e deixava os ferros aí pra mim, pô. Ah, então... Cê vai querer? Não vai querer, não que não vai servir muito. Mas cê sabe que isso aí não tem muita importância. É, deixa a porra aí, pô. É, o trabalho que eu tive para. 50 centavos? 50 centavos a cada ferro aí, pô. Que menino preto do cara. Pera, é isso. Ó, tá ali. Que graça, vim de uns ferros, a mulher vendeu 300 contos.